A partir dessa aula a gente vai começar o estudo dos sistemas lineares e o que são sistemas lineares? Sistemas lineares são conjuntos de equações lineares que devem ser resolvidas ao mesmo tempo. Vamos agora conceituar então o que é uma equação linear, ok? Uma equação linear é uma equação do tipo a1 vezes x1 mais a2 vezes x2 mais a3 vezes x3 mais infinitos ou finitos termos aqui, mais a n vezes xn igual a c, tá legal? Cada um desses elementos que aparece aqui nessa equação linear tem um nome específico. Então, por exemplo, os as que a gente pôs aqui tem o nome de coeficientes da equação. Os elementos aqui x, né, ou os termos que estão sendo multiplicados aqui que são x1, x2, x3 e assim por diante, são o que a gente chama de incógnitas da equação linear. E esse elemento c, esse termo que tá aqui afastado e que não tem x, né, multiplicado por ele, a gente dá o nome de termo independente. Tá, então esses nomes aqui são muito importantes, eles vão aparecer ao longo de todo o estudo dos sistemas lineares. coeficientes, as incógnitas e o termo independente. No caso em que o termo independente é zero, a equação linear é chamada de equação linear homogênea. Então esse é um nome que vai aparecer às vezes durante os exercícios, né, de vestibular ou no enunciado ou durante a resolução mesmo. Sempre que o c for zero, ou seja, o termo independente dessa equação for zero, a gente chama essa equação de homogênea, tá legal? E essas equações homogêneas, ou sistemas que são formados por equações homogêneas, são sistemas lineares homogêneos, que tem algumas características específicas que a gente vai ver ao longo do estudo. Então aqui alguns exemplos de equações lineares. Por exemplo, x mais 2y menos 4z igual a 7. Quem são os coeficientes dessa equação? Seria, por exemplo, o 1, que apesar de não estar escrito aqui, existe, é 1 vezes x, o 2 e o menos 4, tá? O sinal ele vai junto com o coeficiente, porque aqui no modelo a gente tem todos os termos aqui somados. Então mais a3, por exemplo, seria igual ao menos 4, tá? Então a3 igual a menos 4. Coeficientes aqui seriam 1, 2 e menos 4. 4, quem seriam as incógnitas? As incógnitas são o que a gente chama aqui de x1, x2, x3, assim por diante, mas não necessariamente vai aparecer sempre o x. Nesse caso, as incógnitas são x, y e z, tá legal? E quem que é o termo independente dessa equação? É o 7, ok? Isso aqui poderia aparecer também de uma outra forma. Isso aqui poderia aparecer assim, x mais 2y menos 7 igual a 4z, tá? A equação poderia estar escrita dessa forma. Quem que seria o termo independente nesse caso? Continua sendo 7, porque a gente tem que passar a equação desse formato para o formato padrão, que é todos os coeficientes com incógnitas de um lado e o termo independente do outro lado. Então o termo independente é sempre quem está do outro lado da equação e livre de incógnitas, que nesse caso seria o menos 7 ou, passando para o outro lado, 7, tá legal? Nessa equação, quem que são os coeficientes? Seria o menos 1 e o menos 5, que são os que acompanham as incógnitas. Quem que seriam as incógnitas? x e z. E o termo independente seria 15, tá? E nessa equação, quem seriam os coeficientes? 1, 2 e 3. Quem seriam as incógnitas? t, u e v. E quem que seria o termo independente? 0. Esse é um caso de equação linear homogênea, tá legal? Por quê? Porque o termo independente é 0. Então aqui a gente teria uma equação linear homogênea. Então agora a gente vai ver o que é um sistema linear. Então o sistema linear, ele é um conjunto de equações lineares que devem ser resolvidas simultaneamente. Ou seja, a solução que a gente encontrar para uma equação vai ter que valer para todas ao mesmo tempo. Então quando a gente tiver diversas equações lineares, por exemplo, colocadas assim com um sinal de chaves aqui, a gente vai ter um sistema linear, tá? A gente fala que esse sistema linear, ele vai ter n incógnitas, então a gente vê aqui que tem o x1, x2 até o xn em todas as equações, tá? Todos os xn acompanhados por coeficientes diferentes ou iguais, tanto faz. E todas as equações têm termos independentes, tá? Pode ser 0 ou não, não tem problema. Mas a gente vai ter então n incógnitas e um total de m equações. Então a gente vê que tem aqui c1, c2, c3 até o cm. Da mesma forma, tem o a11, a21, a31 até o am1, tá? E assim por diante. Então a gente fala que um sistema linear, ele é caracterizado pelo número de equações e pelo número de incógnitas dele. A gente fala que tem m equações e n incógnitas de uma forma geral. Esse sistema, por exemplo, ele é um sistema com duas equações e duas incógnitas. E esse sistema aqui seria um sistema com três equações e quatro incógnitas, x, y, w e z, tá legal? Nessa última equação, apesar de não estar aparecendo o w e o z, eles estão aqui disfarçados. A gente tem só, na verdade, coeficientes iguais a zero. Então eu tenho mais zero w, mais zero z, tá? Só que as quatro incógnitas estão aqui nessa equação linear também, porque o sistema, ele é formado por essas quatro incógnitas. Então esse aqui seria um exemplo de sistema com três equações e quatro incógnitas. E agora a gente vai ver o conceito de solução do sistema linear. Então a solução de um sistema é aquele conjunto ordenado de valores que quando a gente joga no lugar das incógnitas, torna todas as equações verdades, tá? Ou seja, se a gente pegar esses valores que a gente tem ordenados aí dentro da solução e jogar no valor das incógnitas, todas as equações vão ser solucionadas simultaneamente ou todas ao mesmo tempo. Então aquele conjunto solução, ou aquela sequência ordenada, ela é solução de todas as equações do sistema, tá legal? Por exemplo, se a gente tem um sistema x mais y igual a 3, x menos y igual a 1. Então a gente quer encontrar as soluções do sistema, e na verdade a gente quer encontrar os pares ordenados, ou as sequências aí ordenadas de dois valores, que quando a gente joga no lugar do x e do y aqui dentro, tornam essas duas equações verdade ao mesmo tempo. Por exemplo, um zero. Vamos ver se isso é solução desse sistema. A gente está vendo as soluções x e y, tá? Então um vai ser jogado no lugar do x e o zero no lugar do y em todas as equações. 1 sendo jogado aqui, vai ficar 1 mais, e o zero no lugar do y, 1 mais zero igual a 3. Isso não é verdade. Então a gente já viu que isso aqui não é solução desse sistema, porque ele já torna uma das equações aqui uma mentira, tá? Uma inverdade. Então, ó, um zero não é solução desse sistema linear. Agora o par 2, 1. Vamos fazer o teste. O 2 vai no lugar do x e o 1 no lugar do y. 2 mais 1 igual a 3, verdade. 2 menos 1 igual a 1, verdade. Então o 2, 1, o par ordenado 2, 1 é a solução desse sistema linear. Tá legal? Se o sistema linear for homogêneo, que como a gente já viu, é aquele sistema onde todos os coeficientes, os termos independentes, desculpa, são zero, existe uma solução que sempre vai existir, que é a zero, zero, zero. Tá legal? Por exemplo, nesse sistema, se a gente for fazer o teste aqui, essa sequência ordenada, zero, 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 quando a gente joga no lugar aqui dos x, do y e do z, a gente vai verificar que todas as equações se tornam uma verdade. Por quê? Porque eu vou ter 5 vezes zero menos zero menos 4 vezes zero, que dá zero. E zero igual a zero, verdade. Quando eu jogar aqui zero, 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 também vai dar zero igual a zero, verdade. E quando eu jogar aqui zero, 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 também vai dar zero igual a zero, o que também é uma verdade. Então, essa sequência zero, 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 ordenada, ela é uma solução desse sistema. Tá legal? Então, sistemas lineares homogêneos sempre admitem a solução zero, zero, zero e assim por diante. Se eu tiver 3 incógnitas, vão ser 3 elementos zero, zero, zero. Se eu tiver 2 incógnitas só, vai ser o par ordenado zero, zero e assim por diante. Tá legal? Então, isso aqui é a solução do sistema. Só que não necessariamente, para um sistema linear homogêneo, eu tenho uma solução só. Eu posso ter só o zero, zero, zero ou posso ter mais soluções. Aqui, no caso, a solução, vamos fazer um outro teste. 1, 1, 1. Se eu jogar tudo 1 agora nas incógnitas, vai ficar 5 menos 1 menos 4. 5 menos 1 menos 4 dá zero. Zero igual a zero, verdade. 2 vezes 1, que dá 2, mais 1, menos 3. 2 mais 1 dá 3, menos 3 dá zero. Verdade também. 1 mais 2 dá 3, menos 3 vezes 1 vai dar 3. Então, 3 menos 3 dá zero. Também é verdade. Então, 1, 1, 1 também é a solução do sistema. E aqui a gente vai ver que, na verdade, a gente teria infinitas soluções para esse sistema linear. 2, 2, 2 também seria a solução. 3, 3, 3 também seria a solução e assim por diante. O que é importante a gente lembrar dessa parte é o seguinte. Se a gente tem um sistema linear homogêneo, a sequência ordenada aí 0, 0, 0, assim por diante, 0, tá? Dependendo do número de incógnitas, sempre vai ser a solução do sistema. Então, para um sistema linear homogêneo, eu sempre vou ter pelo menos uma solução. Sempre. Que é a solução 0, 0, 0. Então, vamos para um exemplo, que é o seguinte. Dado esse sistema linear, que está aqui, verificar se essas triplas são soluções desses sistemas, tá? Então, primeiro, a tripla 0, 0, 0. Ela é solução desse sistema? Sim. Por quê? Porque esse sistema é um sistema linear homogêneo. Então, quando eu jogar 0, 0, 0 no lugar das incógnitas, a gente vai verificar que todas as equações vão dar 0 igual a 0, tá legal? Então, essa tripla é a solução do sistema. A tripla 0, 1, menos 1 é a solução? Aí, a gente vai ter que agora analisar com mais cuidado, né? A equação é a equação. Então, vamos jogar esses valores de x, y e z na primeira equação para ver o que dá. Então, a primeira equação vai ser x, que é 0, menos y. O y é 1, então vai ficar menos 1, menos z. Só que o z é menos 1. Então, vai ficar menos, menos 1. Isso tem que ser igual a 0. 0 menos 1, menos com menos virar mais, menos 1 mais 1 dá 0. Então, 0 igual a 0, verdade. Segunda equação, 0 menos 2 vezes 1, que o y é 1, menos 2 vezes menos 1, porque o z é menos 1, igual a 0. Vamos ver se isso é verdade. 0 menos 2 vezes 1 dá 2, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Menos 2 mais 2 dá 0. 0 igual a 0, verdade. Terceira equação vai ser 2 vezes 0, mais 1, mais menos 1, igual a 0. Aqui dá 0, mais 1, mais menos 1, dá menos 1. Mais 1, menos 1 dá 0. 0 igual a 0, verdade. Então, essa tripla, 0, 1, menos 1, soluciona todas as equações ao mesmo tempo. Então, ela também é a solução do sistema. E a tripla, 1, 1, 1. De novo, a gente vai ter que verificar a equação por equação. Aqui eu vou ter 1, menos 1, menos 1, igual a 0. 1 menos 1 dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. Isso aqui deu menos 1 igual a 0. É mentira, não é verdade. Então, a gente já viu que isso aqui já não soluciona essa equação. Se não solucionar uma das equações, já não é a solução do sistema, tá legal? Então, essa tripla ordenada não é a solução do sistema. E aí, agora lembrando, lá das aulas de resolução de sistemas lineares, né? Sistemas de equações de primeiro grau, a gente já tinha visto lá dois métodos de solução naquelas aulas, que era o método da adição e da substituição. Agora, a gente vai ver formas de solução de sistemas maiores, tá? A gente vai ver duas formas. Uma que é chamada de escalonamento, que é parecida com a forma de solução dos sistemas por adição e a outra forma, que é a regra de Kramer, que vai envolver o conceito de matrizes que a gente viu nas últimas aulas. Estude! Tchau! 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 Tchau!